Fala players! Trazendo hoje aqui mais um vídeo aí do jogo Bombe Cripto. Já lhes adianto que esse jogo não é dica de investimento, tá bom? Estude aí o jogo e vê se vale a pena para você. Então é isso aí, já deixa aquele like, se inscreve aí e bora ver qual que vai ser o futuro do Bombe Cripto. Beleza? Vamos ver aqui embaixo o futuro do jogo. Bom, o terceiro trimestre de 2021 já rolou, né? Tudo isso aqui já tem, que é comprar casa, resgatar heróis nas alas, dar upgrades nos heróis, o mais importante comprar os heróis. Beleza? Treasure hunting mode é aquele modo que seu, é o único modo do jogo que tem, que seu personagem fica destruindo ali os baús e se dando orgulho, né? Os um que não da vida, um não. Bom, aqui no fim desse ano de 2021, a gente ainda tá esperando aí o Marketplace, que é onde você vai poder vender aí os seus personagens. Vai também ter o modo história, que na real, eu acho que isso aí é aquele modo aventura lá, né? E também vai ter skins. Skins até então acho que não tem utilidade no jogo, não. Vou entrar aqui na MetaMask. Então, pra esse ano aqui, a gente pode esperar então o modo aí aventura, aparentemente. E o mercado, onde vamos poder aí comprar e vender heróis. É. Olha aqui, é o modo aventura mesmo, né? Eu comecei esse jogo aqui com três personagens, quando aí a moeda tava em 3,30. 3 dólares e 30. Só que depois eu vi que três não ia virar pra mim não. Então, eu acabei entrando aí, depois com mais nove, totalizando 12. E eu já salvei aí dois heróis aí da jaula, sendo um deles comum. E eu salvei um outro hoje, ó. Um rarinho bem legal aqui, que vai ajudar aí bastante nos meus lucros. Então, eu gastei em torno de 2.300 reais nesse jogo aqui. No meu próximo saque, eu já vou tirar o meu ROI e já um bom lucro nesse próximo saque. Lembrando aí que pra sacar agora você tem que ter 40 moedas, tá? Então, não vale muito a pena você começar com pouco personagem, não. Tipo, 3, 4, 5. Na minha opinião, não vale a pena, tá? Só que a moeda, velho, eu entrei, ela tava 3,30. A moeda hoje tá 7 dólares, subiu muito. Se tem alguma coisa que eu acertei na minha vida foi entrar nesse jogo aqui, viu? Olha só. Vamos ver, eu entrei com 12 bonecos, praticamente. Isso aí dá 120 moedas. vezes 7 dólares, 840 dólares, vezes aqui o real hoje. Se eu tivesse entrando hoje, eu estaria gastando isso aqui, velho. Loucura. O dobro do que eu entrei. Ainda bem que eu entrei aí, em torno de 2 semanas atrás nesse jogo. Bom, mas vamos aí à proposta do vídeo, né? Que é aqui o futuro do jogo. No primeiro trimestre de 2022, vamos ter aqui decorações nas casas. Não sei se isso aqui é só enfeite ou realmente vai dar algum tipo de bônus, não tem nada falando sobre isso. Vai ter o sistema de VIP e stake. Como que funciona isso? Se você fizer stakes com as suas becoins, você vai ter status VIP. Se eu não me engano, tem 6 tipos de VIP, ou 4. E um dos tipos de VIP lá, seus personagens vão descansar sozinhos e também vão para o campo sozinhos. Bem interessante, mas lembrando que para isso você tem que destacar a sua moeda, tá? Suas moedas. Para ter os bons status VIPs aí. Tem vários benefícios lá. Depois eu posso estar trazendo um vídeo aí falando sobre todos os benefícios aí do VIP. Lembrando que você não vai pagar para ser VIP não. Você vai simplesmente pegar as suas moedas e destacar, tá? Você não vai poder vender elas aí por um tempo. Vai ter também um novo modo aqui na história, que na verdade ali, como eu disse, né? É um modo aí aventura. Olha só, tá acabando esse mapa. Novo mapa, cadê a Jala? Vem Jala. Vamos ver a Jala, mas vem um baú azul. Isso aí já vai ajudar bastante, né? Bom, então no primeiro trimestre a gente pode esperar o sistema de VIP e um novo modo aí da aventura. Segundo trimestre de 2022 é quando vai chegar o PVP do jogo, olha só. O que eu sei nesse PVP é que parece que vai dar para você apostar beconhas nele. É o que eu sei até então e que você também vai controlar seu personagem. Não vai ser automático até então. Talvez mudem isso. Vai ter também aqui um rank dos melhores jogadores. Isso tudo no segundo trimestre de 2022. Já ali, no meio do ano para frente, no terceiro trimestre de 2022, vai ter aqui quest. Isso aqui eu não sei sinceramente nada sobre isso. Quest que eu sei são missões, né? Então, talvez você tenha missões aí e em troca disso você ganhe becoins. É uma coisa que no Axie Infinity eu sei que tem. Coisa desse tipo aqui. Vai ter também aí ativements. Não sei se isso aqui vai te dar beconha de alguma forma. Vamos esperar aí para ver. Vamos esperar bastante, né? Isso aqui está longe de acontecer. No final de 2022, quer dizer, esse jogo aqui tem plano ainda para daqui a um ano, velho. Eles vão adicionar aí novos itens NFT. Vão adicionar novo level. Se eu não me engano, seu personagem pode pegar level 3 até então. Posso estar enganado. E também um novo mapa aí para quem gosta aí de PVP, tá? Então, esse jogo aqui tem um futuro ainda bem grande. Pela frente, é um jogo aí que está rendendo uma grana para muita gente. Inclusive para mim. Então, estude aí e vê se vale a pena para você. Eu não sei como vai ser o futuro desse jogo em relação ao preço da moeda. Então, é sempre bom estudar e ver a opinião de várias pessoas, tá? Então, é isso aí. Esse foi o vídeo sobre o futuro do BombCripto. Valeu, falou e até mais.